Na manhã desta quinta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva concedeu uma entrevista coletiva em São Paulo para jornalistas independentes, de sites independentes. Foi uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo pelo canal do PT aqui no YouTube e, entre muitas coisas que o ex-presidente falou, teve um pequeno trecho ali onde ele citou que a Glaise Hoffman, que é a presidente do Partido dos Trabalhadores atualmente, é vegetariana. E, além disso, ele fez um comentário ali que eu gostaria de falar a respeito aqui. Vamos assistir juntos, dá uma olhada. O Brasil é um país que precisa efetivamente se dar conta que é plenamente possível melhorar a vida desse povo. É plenamente possível esse povo estudar, é plenamente possível esse povo trabalhar, é plenamente possível esse povo tomar café, almoçar e jantar todo dia. É plenamente a gente voltar a fazer o povo acreditar no seu churrasquinho, na sua cervejinha, na sua costelinha, costelinha de porco, costela de gado, quem não comer como a Glaise, quem não comer carne, quem for vegetariano, que coma uma bela salada, que coma um bife de soja, mas que, pelo amor de Deus, a gente tem que devolver ao povo brasileiro o prazer das coisas mais elementares que a gente nunca deveria ter perdido. Bom, você vê que nesse trecho aí, ele... Se você analisar só esse trecho, fora de contexto aí, poderia até irritar algumas pessoas, inclusive algumas pessoas me enviaram isso, mas assim, ele estava falando num todo ali, tem duas horas e tanto de vídeo, e ele se refere a isso, é a cultura dele, comer carne pra ele é como é pra maioria das pessoas, é sinal de fartura, é sinal que tem dinheiro dentro de casa, então é sobre isso que ele está se referindo, acho que isso é claro. Mas o que me chamou a atenção ali foi ele dizer realmente que a Glaise Hoffman é vegetariana, eu já sabia disso pelos bastidores mais ou menos ali, mas nunca tive a oportunidade de conversar com ela também, mas eu acho que pode ser um bom sinal se realmente o Lula ganhar as próximas eleições deste ano, porque, felizmente ou infelizmente, eu acho que ele é a única pessoa que poderia realmente ou que poderá tirar o Bolsonaro de onde ele está. E todo mundo sabe aqui no canal, desde 2018, desde antes do Bolsonaro ganhar a eleição, eu já fazia vídeos aqui contra o Bolsonaro e dizendo que eu ia votar no Haddad, mesmo sem ser petista de carteirinha. E eu continuo com a minha posição, é claro que eu vou aguardar aí pra ver outras opções, talvez venham, mas assim, opção real mesmo, a opção de ganhar do Bolsonaro e tirar ele do poder, eu acho que só o Lula mesmo, a não ser que aconteça uma reviravolta, e aí eu vou comentar aqui também, não vou fugir desse comentário. A gente fica sempre um pouco chateado com esses comentários do Lula a respeito de churrasco, ele sempre faz essa analogia, churrasco, cerveja e tal, mas o PT é um dos poucos partidos que tem ali um departamento atualmente direcionado a direitos animais, que é coordenado por uma vegana também que mora em Brasília, que é a Vanessa, vou colocar o nome certinho aqui na legenda desse departamento do PT, então acredito que se tornando realidade este novo governo do PT vai ter uma porta aberta com diálogo aí pra incentivar mais produtos veganos talvez, coisa que nesse governo não dá nem pra imaginar, né? O Bolsonaro já declarou apoio a caçadores, criou várias leis a favor de caçadores, ele próprio é um caçador também, ele já afirmou que pratica pesca submarina, que é um tipo de caça também. Então fica aqui minha opinião sobre este pequeno comentário aí do presidente, poderia não ser assim, né? Poderia ele falar que quer ver o povo brasileiro comendo de forma mais saudável, fazendo o seu churrasquinho de outra forma, mas assim, colocando no contexto assim, não daria nem pra imaginar um candidato à presidência falando algo assim, né? A não ser o Eduardo Jorge poderia falar alguma coisa assim, se ele ainda fosse candidato, né? Na época ele falava algumas coisas sobre vegetarianismo, mas no contexto que o que o Lula quis dizer ali durante a entrevista, durante a coletiva de imprensa, foi melhorar a vida das pessoas, né? Seja do jeito que for, quem é vegetariano que coma melhor também, quem não é que coma melhor também, isso que ele quis dizer. Tá? Então curta o vídeo, inscreva-se aqui e em breve eu volto. Um grande abraço, tchau!